Música Isso aí, bora. Ó, tô com um AQRU lá atrás. Pera aí. Qual que é a AQRU? Aquecendo o motor. Bora lá? O que que é que tá sendo o motor que eu tô? Queimando pneu do governo, né? Não dá nada. Qualquer que é a AQRU? É, isso, agora eu não sei o... É alguma coisa que eu largo a escala. Eita, passei direto. Essa daqui corre, hein? Essa corre. Essa anda pra caramba. Nossa, acostumado. Mas aqui tem piloto bom. Essa não tá barbada, acho. É, tô estranhando, cara. Rodovia aqui, hein? Olha, Portela, depois que eu já passei direto... Aqui, ó, na próxima aqui, ó, entrada. Na próxima rua direita. Eita! Tiro, tiro, tiro! Tá tirando os civis! O que você tá fazendo aqui, senhor? Ô, deixa eu dar um save na minha moto. Tem mais alguém atirando? Acho que não. Bom, vamos pegar a moto e dar uma averiguada aí. Vou dizer que dá um save na minha moto, esqueci. É, eu também te esqueci. Senhor, bora! Eu já tava atirando esse civis aqui, ó, acho que surtou, cara. Ó, o P2 tá aqui já, entrando aí. Vai averiguar a ocorrência, só vamos ver se não já acha mais alguma coisa. Acho que tão todos bem, tá todo mundo tranquilo? É. A veinha já tá tomando até aquele café esperto. Não sei o que, place, apareceu pra mim. Apareceu isso pra mim também. Aí, já tô com QTH. Vamos ver. Aí, aqui reto. Bora lá. Nós vamos correr. É, se cara parar daqui, ó. Bora. Bora pra casa. Vai. Vai pra casa, rapaz. Lá na frente, quer riu. Aqui na próxima. Tá no estacionamento, eu acho. Eu acho que é um estacionamento aqui na frente, Rafael. Aqui, ó. De terno, ali na frente. Então deve ser um político. Senhor, polícia militar, parou. O que que tá... Opa! Larga a arma. Ah. Aí, ó. Eu não vi o atras dele. PT-40, PT-40. Nem te viu ele. Vai atirando a polícia, mano. Deixa eu ver cá, aqui. Chamando a ambulância Samuel pra averiguar. Nossa, cara. Ainda bem que ele não te percebeu, né? Porque você viu que ele já sacou pra mim a arma. O IML tá aqui. Polícia civil tá aí. Nós podemos retomar já, Steve. Bora. Vou retomar. O cara aí sacou a arma com o policial aí. Eu tô no meu estilo. Vamos deixar ele cá, Steve. Tô com o Drugdel. Tráfico de drogas. Isso é bom. Opa, é pra trás, aqui. Vira apertando o Shift pra você ver. Acelerando em Shift. Isso é massa. Essa corre. Essa anda. Aqui, ó. Na próxima. Direita. Direita de novo. Esquerda. Aqui na frente. Parou. Parou, venha. Parou, venha do tráfico. Tá aguentando nem correr a veia e tá vendendo um back. Parou. Larga a arma. Larga a arma. A venha tá armada ainda. Caiu, caiu. Tombou. Recolhi a arma. Lembrando aí. A galera fala que a gente não aborda as pessoas, mas o mod que a gente usa, pessoal, no online não dá pra abordar. Não é o LCP, o LCP, D. Então, ou a gente mata ou a gente libera. Como é que vai abordar o que foi reagindo? Guardar a moto, esperar a perícia aí, né? Positivo. E-mail no QTH. Nossa! Isso sim, meu viés. Retomar aí. Isso daqui é o quê? Meu carinha só pode estar bugado, que parece que ele está... Opa, um veículo em fuga, hein? Eu tô aguardando o ML recolher o corpo e levar até o Instituto Médico Legal. Um Vigeiro, que é sério. Beleza. Quem tem aí pra nós? Um Vigeiro acabou de ser roubado. Foi visto no QTH próximo da gente aqui. Bora lá, então. Vamos recuperar esse veículo. Pegou aqui, reto. Santa derrubada de posto. Aqui, ó. Vai passar por nós. Vai passar por nós. Passou aí, ó. Vigeiro prata aí, ó. Bora, Steve. Bora. Bora que ele não foge de nós. E não, ó, tinha alta velocidade, velho. Nossa. Quase atropelou um trabalhador ali. Nossa, bateu, 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 bateu. Isso daí é o final. Sempre das... Rapaz, eu passo direto. Eu também quase vou te. Desce. Perdeu. 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 Casa caiu. Casa caiu. Vai. Vai perder o casa caiu. Você viu que o carro dela foi desempotado? Você viu? Aqui o carro dela pra mim tá aqui pra mim ainda. A mulher tá querendo me sentar porrada, velho. É de caceta mesmo. É de caceta. Um blister acabou de ser roubado. O que foi isso aí? Ah, se infeliz não dorme? Peraí. Ah, tomar no banho. Bora. Bora. Agora ela quietou. Um blister, um blister. Deixa eu ver o QTH. Tá lá no Central Park. Central Park. Pode... Essa é boa. Vamos lá. Só auto-spinote. Auto-spinote hoje, hein? Só pinotão, hein? Próxima aqui, ó. Próxima à direita. Nossa, a moto ergueu até, cara. Essa é potente. Próxima à direita. Esquerda ali na próxima. Aqui, ó. Eita, passou. Nossa, velho. Pega, pega. Pessoal voando, pessoal voando. Pessoal voando. Meu cara tá voando. Meu cara tá no rio, ó. O blister anda demais, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara correndo, né? Será que ele vai pegar a ponte aí? Virou. Provavelmente. Parou, parou. Caramba, bati aqui, ó. Ô, caramba. Parou, parou, parou. Por que isso? É mulher de novo, cara. É mulher de novo. É a filha da mãe. Isso aí, esse taxista, esse taxista dos nossos. Caramba, bati no táxi do, do cara. Tá, pega. Eu sou uma, uma cacetada na mulher. Será que ela, eu consegui abordar aqui? Eu acho que consegue. E já era. Eu tiro o cacete. Vou chamar o guincho. Positivo, tô com o assalto já. Deixa o guincho levar aí o veículo. É, já vai ficar feliz. Outro dono feliz. Feliz que ele vai ficar mais feliz quando souber que o bandido apanha um monte. É, eu tô com o assalto na rede, positivo. Ixi, eu levou. Ixi, eu levou. Pode virar a próxima aí, a esquerda. Caramba, apertei shift agora. Uma XRE 300. Aqui ó, aqui dentro. Tá aqui dentro. Nossa, cara. Tá tentando assaltar o que? Cara, tem, tem, tem alguma subida aqui em cima? Ou então ele tá em cima. Nossa, o ronco da moto aqui dentro. Deve tá em cima, Portela. Deixa eu ver se tem uma subida. Desce, doido. Eita, caramba. Tá mostrando. Não tem, né? Acho que não, mas tá mostrando. Tá aqui, ó. Deve ter, bem capaz de precisar dele. Ou então o cara bugou dentro das paredes aí. Ou é nil ou é trote. Pega uma bazuca e dá um tiro aí pra você ver. Ele já morre. Acontece isso comigo, eu faço isso. Beleza, eu dei aí. Alt, delete. Mas tem uma ocorrência pra mim. Vou olhar pra ver o que eu quero. Positivo. Olha só esse Gol G5 aqui, rebaixado. É, porque esse carro tá rebaixado assim. E tu nada ainda. E aí, eu acho que eu vou enxar, hein? De enxar ele aí. Não, não. Porque pra mim carro baixo não é crime, rapaz. Vamos pegar bandido. Bora lá. Nada de prender carro baixo. O outro aqui é Hill, mas eu não consegui ver o que que é. Bora. Não deu tempo de ver. Bora lá. Aí galera, aqui nós leva sim a moto, pô. Opa, a lixeira. Já foi de boa, hein? Rola aqui perto. Esse estacionamento aqui. Olha o cara de bazuca, mano. O cara tá de molotov, olha o bazuca, hein. Eu vi umas explosões aqui. É? Tô vendo um morto aqui no chão. Tem um corpo de uma... Mas que era um homicídio, hein? Tem um corpo de uma mulher aqui. Não, não, não. Segunda informação era assalto ao Burger Shot aqui. E o funcionário, um dos funcionários reagiu, hein? Nossa. Foi assalto e um dos funcionários reagiu. Vai interrogar o funcionário, hein? É, eu acho que era, tava sozinho, porque não tem, não tem mais ninguém aqui dentro. O funcionário reagiu, cara. Nossa. Vou chamar, vou chamar aqui pelo rádio a equipe, a outra, a polícia militar e a civil aqui. Foi um assalto, aí, ao Burger Shot, aí, do estacionamento, aqui, nessa área, aqui. E o... Um dos funcionários do... Do Burger Shot reagiu, aí, matou o vagabundo, aí. É, é. Acabou alvejando, foi pro sapo. Chamou o IML. Que a equipe toda da polícia civil tá aqui. Esse militar e tudo aí, já. IML no QTH, já. E o bullzinho vem atrás. Olha o jeito que aquele bullzinho vem. Meu Deus, sai de perto. Meu Deus.